Em Monte Alto, a chuva também foi forte, ruas ficaram alagadas. O trânsito nas estradas rurais também foi prejudicado. Diversas árvores caíram no município. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 80 milímetros em uma hora. O temporal pode ter sido um dos maiores registrados na história da cidade. Neste momento, uma força-tarefa montada pela Prefeitura trabalha para limpar os locais mais afetados. Apesar do susto, não houveram desabrigados ou feridos.